Meus anjos, tudo de boa? Espero que sim. No vídeo de hoje eu acabei de acordar e decidi fazer um vídeo pra vocês que vai ser mostrando um pouquinho de tudo que eu vou fazer no meu dia hoje. Então acompanha o vídeo. Bom, gente, amor, acabou de acordar agora e vai fazer um café e um cuscuz pra gente, né amor? Ainda tá dormindo. Galerinha, nosso cafezinho já está pronto. Agora a gente vai tomar. E é isso. Estou aqui na feira aguardando mamãe, né? Mamãe foi ali e eu tô aqui esperando ela. Então, pessoal, eu comprei carne moída, toscana, salsicha, bisteca. Vindo pra cá eu comprei essa selagem, porém eu vou usar só o produto que sela, né? Os fios, porque eu só achei pra cabelo louro. Não achei outro. Epa, vai essa mesmo. Comprei uma oxigenada de 40. Uma amônia. Comprei dois, dois creme dental desse aqui e vindo pra cá eu comprei, vou mostrar aqui pra vocês. Comprei essas películas de unha. São bem bonitinhas, olha. Bom, gente, agora eu vou fazer toscana na chapa. Vocês não sabem como é, tem vídeo no canal, podem procurar. Eu vou refogar elas, né? Vou cozinhar elas. E depois eu vou colocar na chapa. Essa necessidade aqui de prático. Eu tenho desde quando eu tinha 12, 13 anos que minha tia me deu. Aí eu organizei as minhas coisas de unhas assim, ó. Essa base aqui, eu tinha quatro bases, quatro restinhos de base. Aí eu coloquei todas dentro de uma e ficou desse jeito. Aí aqui tá minhas coisas de unha, né? Meu algodão que eu fui, esqueci de comprar mais, mas é assim mesmo. Meu alicate. Enfim, e aqui fica meus esmaltes. E agora, eu vou tá aqui, né? Na minha velha tapauézinha. Vou tá fazendo aqui uma descoloração pra mim. Com pó descolorante, amônia e oxigenada de 40. E Israel chegou, né Israel? E é isso. E aí 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 Já refoguei as toscanas e agora eu vou colocar na chapa que eu já tinha deixado aquecendo. Lembrando que tem vídeo no canal de como fazer a toscana na chapa e quantos minutos fica. Basta vocês procurarem aí. E aí Enquanto a moça está lavando a louça, eu vou varrer a casa. E aí 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 Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.